Hoje é dia do trabalho, mas sabia que no Brasil esse dia tem um outro acontecimento histórico? E você pode lembrar disso por meio de sites, mas se você morar em Porseguro, você pode lembrar muito bem disso se você for a cidade histórica. Na cidade histórica, perto dos estacionamentos e no começo do seu guia, você pode encontrar uma carta gravada a uma viga que foi mandada para o Vaz de Caminha. Sim, exatamente. Nesse dia, há muito tempo atrás, foi quando o Vaz de Caminha mandou uma carta ao rei de Portugal, informando sobre o descobrimento do Brasil. Nessa carta, é relatado os primeiros sinais de terra e também até mesmo o desembarque no Brasil. E também a interação dos portugueses com os índios. Também demonstra a aparência deles e também outros detalhes interessantes. Agora vamos ler esse pequeno trecho em específico, que está gravado nas paredes da cidade histórica de Porto Seguro. 1º de Malho de 1500, Porto Seguro Seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que, sexta-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra. A saber, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele. E de terra a chão, com grandes arvoredos, ao monte alto, o capitão pôs o nome de Monte Pascual, e a terra, a terra de Veracruz, assinado pelo Vaz de Caminha. Essa foi um trecho da carta, mandado por Pedro Vaz. Pois é, você sabia que isso tinha acontecido no dia em que hoje celebramos o dia do trabalho? Então, talvez pudesse ser celebrado o dia do relato do descobrimento do Brasil. Ou algo assim. Então, ficamos por aqui. E espero que vocês tenham gostado de saber uma curiosidade interessante sobre o dia do trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.